Emanuel, como aconteceu tudo lá? Você estava numa festa, como aconteceu tudo lá? Amigo, eu estava lá, aí cheguei ele com ciúme, ele chegou perto e foi outro moreno que estava com ele, puxou e deu um tiro em mim. Só deu um tiro e eu saí correndo. Você estava com seus amigos, com seus familiares, numa boa, tranquilo? Eu, meu irmão e outro amigo. E de repente essa pessoa puxou essa arma? Foi. Você viu do momento que ele puxou a arma? Vi. Estaria com uma mulher numa bolsa essa arma? É, essa arma aí, assim, porque tipo, o negócio foi ligeiro, mas quase tudo ela pegou essa arma da mulher. E quem atirou não foi Bruno não, foi outro cara, não sei quem. Moreno. 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 É. Então a arma estava na bolsa de onde essa tal mulher? É. Estava na bolsa de uma galega. De uma galega. De uma galega. De uma galega. E a galega entregou a arma a essa. Quais as características dessa pessoa que atirou em você? Ela é morena. A mulher? Não. Não. Foi um homem. Eu digo, o homem, exatamente. Quais as características dele? Ele, né? Moreno, mago. Sim, jeito de maluqueiro. Não é... Característica essa. Eu não sei nem falar como é que a roupa aqui estava, porque o negócio foi... Manoel, você vem sempre brincar o carnaval em Caicó, ou é a primeira vez? Primeira vez. E última. E última vez? É. E pena que você vai levar uma imagem dessa, de um carnaval tão bacana que é o carnaval de Caicó, mas certeza a pessoa de fora não é de Caicó, não é, Manoel? É. Qual a sua situação, Manoel? O que é que os médicos falaram aí? Porque está tudo bem. Vou fazer a cirurgia. E a bala não afetou nada, não. Estava aqui por cima. A região ficou alojada. Ah, isso. Está alojado, está ali, está bala? Ficou alojada e será cirurgiado para a retirada do projeto. Isso, isso. Aqui, a gente está registrando tudo. O nosso blog, carduzosilva.com.br Na barca da exclusividade, no registro aqui, na nossa reportagem. Boa sorte para você, até, Manoel. Valeu, irmão. Boa sorte.